Hã? Hã? É o Dead... 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 Não sei o que? Dead Island, isso. Caralho. É quanto o jogo aí, velho? Agora tá 40 conto. Tá difícil. É a tecla que troca a arma, né? Eu nem sei, velho. Liga lá. Deixa eu ver. 37 reais. Você ligou, William? Acho que sim, ó. Ligou. Ainda não. Não tá online. Esperar, eu acho. Manda o link aí, Exótica. Ainda não tá online? É a mesma coisa que aconteceu antes. Tem que esperar um pouquinho, eu acho. Tá dizendo, tá ao vivo agora. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tá ao vivo. Tu tá vendo aí? Quando você abre o vídeo, não aparece. Mostra que tá ao vivo. Transmissão ao vivo. Aqui tá dizendo que você... Você tá agora, tem uma televisão do lado direito? Eu tô parado aqui na... Ó, eu vou olhar pra televisão, ó. Eu vou lá passar o café e já volto. É, figurando... Vê se agora vai. Ó, aí. Agora começou a carregar aqui. Agora... Não, agora tá. Agora tá. Tá vendo aí? Tô. Ah, cara. Eu tô com o maior cara de sair ali fora, véi. Olha o bicho piruleto ali, ó. Olha ali. Pode. Olha os caras deitados ali, cara. Olha os caras mortos ali, deitados. Caralho, Goy. Eu não vou, não. Eu espero que tenha algo útil. Eu peguei o mesmo bagulho aqui. Acabasse o machado, cara. Tá luteando tudo que tu consegue. E o medo, deixa? Ó os caras mortos aqui, Goy. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor dos meus filhinhos. Pega aquele corredor ali. Ele vai ver um bicho. Não vai, Félix? Hum? Caralho, que medo da porra, maluco. Tomar no... Bora, porque eu aceitei jogar essa porra. Vou fechar o olho e vou sair correndo agora. Até agora não tô vendo nada demais, véi. Porra? Então eu sou cagão pra cara. Tô suando free pra caralho aqui, véi. Vou correr. Foda-se. Não, não vou mais não. Não vou mais não. Tá? Não vou mais não. Voltei. Mas esses caras aqui vão acordar... Eles vão acordar e vão virar zumbi, cara. Melhor não ficar aqui não também. Não vai ver zumbi tão cedo. Não vai. Eu que ele pede esse machado aqui, véi. Ó o barulho do... Caralho, cara. Eu vou entrar no meu quarto de novo. Vou trancar a porta e deixa... Deixa o pau toorar aí. O inventário é o Wii. Caralho, véi. Será que eu jogo Resident Evil não, véi? Eu não igual, eu já errou, pô. Não consigo, eu tenho medo. Vou comprar Dying Light. Tomar no cu, não vou pra lá não, véi. Resident Evil 7. Caralho, orelha. Eita que caralho, véi, mano. Vai logo, pô. Tá maluco, cara? Você já entrou o seu canal? Hã? Você já entrou no quarto aí? Eu tô dentro do quarto já, véi, viada. É que tem um delay, né, da live. Aqui você entrou agora, véi. Ué. Ele tá puxando o alto pra baixo, essa porra? Meu Deus. Fecha a porra. Eita, ali não tem coisa. Eu vou fechar aqui, então. Fechei a porra, vou ficar aqui dentro, trancado. Dentro da banheira. Eu vou tentar lanterna, pô. É, a porra, aí que tá, né? Lanterna, sempre acha as coisas, cara. Eita, ali não tem coisa. Eu vou fechar, não consigo não fechar o Joker. Cara, eu devo ser viado, mano. Eu tenho medo, porra. Ser viado não, cara. É só uma partezinha, depois eu vou estar contigo. Ah, depois eu vou estar comigo, essa partezinha que tá foda ali, mano. Tô todo cagado, o bagulho tudo escuro da porra. Com a lanterninha na mão, acesa ali. Um barão. É, Dead Island. É só... Vai ter aqui... Pô, mesmo me diz que hora vai ter alguma coisa, algum zumbi, que eu já fico meio que... Só correr. Tá sozinho aqui. Tá sozinho aqui. Vai logo, orelha, porra. Eu não vou não, cara. Vou esperar o vela vela do Felix. Caralho. Eu nem lembro mais como é que faz. Só que já teve tudo... É só abrir o ABS ali, porra. E aí? Vou pegar o chroma key aqui. E aí, orelha? O que você tá achando? Ah, eu tô achando. Eu pergunto o God. Eu tô mais cagado que tudo, porra. Cara mole, mano. Você é louco. Menos demais, velho. Pode ir, que agora é de boa, orelha. É só piora depois. Aí. Vai, pode ir, confia. Vai, vai. Tá salvando todinho aí. Tô, tudo cagado. Vamos cair pro som aqui, ó. Pode ir, confia. Segue o rastro aí. Não tem nada não. E por que tá essa musiquinha aí, tenebrosa? É pra ela fazer você se borrar no som. Ah, eu vou baixar o som todo essa porra. Eu vou aí, eu não mudo. Não, porra. Aí como é que tu vai saber se tem que correr ou não? Eu só vou correr. Vou seguir o rastro e sair correndo. Não, orelha. Vai perder a graça do jogo. E eu vou morrer do coração? Não, porra. Não vai, não vai. Segue o rastro. No começo é tipo um tutorial. Ele tá te mostrando como que tu vai fazer. Vamos ver o que temos. Não tenho nem arma, cara, pra dar tiro nos malucos. Ainda não. Mas depois vai. Abre as malas aí. Pega as paradas na mala. Aí. Eita música, caralho. Volta de novo pro quarto. Fica meio ruim o chroma aqui. Caralho, velho. Tá vendo que dá pra fazer. Não, tá só fazendo as cores aí. Ai, orelha. Para e você cagou, porra. Até eu que só cagou. Não consegui fazer isso aqui mesmo. Que jogo é? Cadê o Félix aí? É que eu tô fazendo aqui. Félix, cadê a tua ali no jogo, orelha? Eu tenho que fazer primeiro. É só depois que dá pra ficar. É, só quando tiver lá na saboninha da praia. Ah. Abre as malas. Já abri, porra. Todas? Aham, tem umas ali atrás que eu não lembro se eu abri, tá. Agora segue. Vai. Não vai acontecer nada. É só depois, quando você tiver aqui o Félix. Quando eu cheguei na live, tu já tava já na frente. Vou correr aqui, caralho. Come on, my house. Come on, come on. Eita. E agora, Félix? Já pode vir junto comigo? Não, agora tu vai... Eu vou pular lá embaixo. Agora é a hora, orelha. Respira. Pira a orelha. Você tem que ir pra onde? Voltar ali de novo? Não, vai no elevador. Ah, não voa não. Vai, orelha, no elevador. Deixa eu pegar essa armada aqui. Vou ter que entrar no elevador. Eu sei, vou pegar o bagulho aqui primeiro, rapaz. Eu acho que agora vai. Quero só o ver agora. Ah. Eu tô falando. Vai, orelha. Para de ser cagão. Não faz ser cagão, caralho. O bagulho é uma chapa quente purinha. Ó o barulho. Eu me borrei toda jogando essa merda e você não quer jogar de linha de fora. Eita, é aí. Eu não vou. Eu não vou ver onde tá o vídeo. Eu não sei jogar esse jogo porque ele é inglês. Tem versão em português, não, Félix? Eu não sei o que eu lembro. Eu tô fazendo a trameção. Acho que a trameção tá lá na porra do... Da Twitch, aquela desgraça. Que o nome é? Que jogo é? Ah? É, tá na Twitch. Que jogo é? De novo? Dead Island. O que você fez, orelha? Nada, por quê? Parou a stream? O que você fez? Eu dei alt-tab aqui só pra ver. Ahn. Pô, não podia ser mais simples eu descer aqui, cara, em vez de usar o elevador? Eu pulasse aqui, eu não quero ele pelo elevador, porque ali eu sei que tem gente. Vai, orelha. Vou me zoar lá embaixo. Acabar com sua morte. A gente tá aqui pra te dar apoio. Tá louco? Vai, orelha. Segura na minha mão. Eu vou pular do elevador. Vai, CG. CG, homem, menino. Tem que ir lá no ponto primeiro, na porta. É, eu vou ter que ir ali, eu vi que é que tem que vir aqui. Eu vi que a porta tá aqui, ó. Mas a porta aqui tá muito estranha, cara. Olha ali, ó. Tem que seguir os pontos, vai lá. Trancada. Opa, carai, volta, volta. E aí, cara, aí, depois vai ter que voltar, vai. Já fui e voltei. Agora apareceu de novo. E aí, agora tem que ir no elevador. O que tá falando? Esse elevador aqui? Tem que abrir uma portinha aí no chão do elevador. Eita, aqui, ó. Meu pai do céu. Vai começar aqui. Desce lá, amigo. Não, vamos ver a live do Fex, que é melhor. O Fex não tem medo. Não, orelha, eu quero ver você jogando, vai. Eu não, eu tenho medo. Tem que completar de qualquer forma. Então, depois eu completo quando tiver mais coragem. Não, orelha, eu vou lá. Se tiver de dia, não, de noite eu não vou jogar, não. Não, orelha da orelha do Gui. Não, orelha da orelha do Gui. Não, orelha da orelha do Gui. Eu julguei essa forma de noite, orelha. Larga de ser cagão, orelha. Orelha, vai logo. Vai logo. Não, cara, vamos ver o do Fex. Não. Vai logo. Vai logo. Aqui é o RL do servidor, que é o link pra copiar, né? Orelha, vai logo. Vamos ver a live do Fex, pô. Não, eu quero ver você jogando. Eu não, vamos ver o Fex. O Fex é homem. Não, vai sentar logo, porra. Eu sou um rato. Ota que pariu, mano. Um rato orelhinho do Gui dele. Vai logo, orelha. Para esse cabelo. Eu tô aqui, ó. Cadê, Fex? Orelha, vai logo, eu tô esperando. É, eu fui lá aqui mesmo. O Fex não vai abrir live enquanto você não fizer essa parte aí. Fex, não abre. Tá. Vai, orelha. Não. Pode colocar o nome. Eu fui pro elevador, mas eu não queria ir. Caraca, que medo. Eita, caí. Agora tem ceninha. Eu pulei a ceninha, meu Deus do céu. Eu vou ver você através da câmera. Tá tudo bem, meu irmão? Não shakes? Eu vou ver você através da câmera. Olha o barulho, cara. Não, caralho. Não, caralho. Eu vou ver você atrás da câmera. Agora, agora, nós temos que te levar a cena. É claro? Simplesmente, como eu digo, ok? Você vai ter que me confiar. Primeiro, o que você precisa fazer. Cagão. Meu Deus. Abre logo a sua, Fex. Eu tô chutando muito barulho aqui, eu não quero. Vou de purna. Cagão. Eu que sou cagando, eu fiz isso aí. Tu vai ter que fazer também. Eu vou jogar o Proga. Não, enquanto você não fizer, o Fex não vai fazer. A barulheira que tá aqui, velho. Abaixa e segue até lá na linha. Vai, correndo. Não, enquanto você não fizer, o Fex não vai fazer. Ó, o Fex já tá fazendo já. Vai logo, vai logo. Não demora. Não, não vou não. Eu parei, vou fechar o jogo. Vai, vai, vai. Eu desisto. Eu desisto. Eu não, completa não. Desisto. Não, Murilha. Eu vou abrir a live e vou fazer essa parte então pra tu ver. Eu desisto. Eu fechei já. Tá maluco? É, eu tô sonando pro ar continuar ligado aqui no tal. Eu tô sonando free pra caralho. Eu vou abrir a live aqui e vou fazer pra você ver então. Tá louco. Tá louco. Tá louco. Tá louco. Tá louco. Tá louco. Eu não queria passar dessa porta aqui. Eu fiquei nessa porta aí, por esse quartinho aí. Olha que tu deu a live que deu a lei. Ah, tu deu. Passou. Tô fazendo aqui. Ah, esse quarto aqui da esquerda. Se tu tivesse visto o... Onde tá o machado. Se tu tivesse visto o trailer do jogo, tu ia saber o que que é. Um filmezinho. Eu não vi. Eu fui aí. Eu olhei o machado. Peguei os bagulho no armário. Tu põe no YouTube lá o trailer do Dead Island. Caraca. Eu sou a orelha jogando Dead Island. Porra. Você aprendeu a arrumar a porta? Aham. Com o mouse. Puxando o mouse pra baixo. É. 36 pila, né? Aí tá em promoção. Botava antes quanto, velho? Putz. Pela como tá o FPS ali. Eu joguei ele piratando. Hein? Doze... É. Cento e vinte. Não. No YouTube. Você deixou o Gama alto ou você abaixou o Gama, Félix? Nem mexi. Ah, porque ele começou em... Eu baixei. Em janela. E eu não consegui mexer. Depois eu botei e eu não mexi de novo. Tá medo pra caralho. Eu baixei tudo, né? Como é que tá aí na transmissão? Tá bacana. Tá claro. Tô de boa. Dá pra mim ver? Ali não. Dá pra ver. Parece um fantasma ali na direita. Você não. Sua cara não. Tô falando do Gama do jogo. A tela. Peraí. Ó, agora que tá claro. Agora que eu tô na varanda. Vocês vejam se dá pra mim ver. Agora quando ficou claro ali deu pra... Agora ficou chur de novo. Deve ter ido pra um lugar escuro. Cossou o nariz. Olhou pra cima. Olhou pra baixo. Ficou claro. Tá o chinesinho, Félix. Tem que ter vara. Eu falo... Fé que eu cheiro a vara. Olha. Cai... Uma porra toda. Cheira a dor de vara, então. vamos ver tá mexendo as malas eu desci lá no elevador eu fiquei preso no elevador por isso que eu sobrevivo nesse ataque graça que não tem porque eu levar vamos ver o videozinho do elevador caindo já que eu perdi o espaço era por ele ter morrido caindo na velocidade dessa não lembro dessa parte não lembra? não eu não vou nem falar eu me borrei toda fazendo essa parte aí vou ver eu falei que a lanterna tem que carregar e qual que chuta? é E serve que nem a coronhada você ia passar só olha não tem uma boa lembrança desse corredor tô chegando tô chegando agora é hora e pra onde é que eu vou? corre pra trás pra cá ele corre pra trás segue com o corredor pra trás só pra trás e os zumbizinhos ali? vai um pouquinho pra frente vai aparecer uma ceninha e você corre pra trás direto a porta vai abrir ali essa porta aí mesmo tem que correr pra ela vai quando é essa aí até amanhã não 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 ela vai abrir eu falei que era só correr agora corre vai corre vai 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 sozinha depois e acabou? era só que eu lhe? é foi só que eu não sabia jogar os zumbis me pegaram e eu morri de medo ai mas depois ele tomou um tapão na unha eu vou deixar o pão na unha depois corre e aí e aí e aí e aí agora essa parte aí já pode jogar a multiplay quer dizer o copo ainda não quer dizer o copo ainda não e aí 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 Bate no zumbi deitado também, se não é o merda. Contrato 1. Cadê a orelha? Eita, carinha. Jogou ali uma faquinha. Vê quem é que vai vim. Vai, Exótica. Exótica, vai. Vai o que? O que? Fazer companhia pro Félix. Mas tem como entrar agora? Completar o dele, ou eu espero ele ainda acabando? Se fudeiro, matei 3, cagando aqui. Tá abrindo aqui. Eu posso ajudar você. Eu posso ter acesso a transporte. Por air, por sea. Mas primeiro você precisa chegar aqui. Para mim. Eu tenho muitos anos e inimigos, amém. Eles estão loucados com medo. Dizem onde você está. Onde você está? Você está lá, mate? Olá? Olá? O que é que você fez? O que é que você fez? Foi. Deu te dar a ver? Fechou aí, foi? Foi. Deu te dar a ver? Não. Assim ficou a fila aí. E como que eu faço? É options? Ou do play direto? Ou você manda convite? Sai outra comissão? Eu tô no jogo já, e agora? É, pode seguir pela listinha, eu acho.